Kiriakos Mitsotakis vai ser o próximo primeiro-ministro da Grécia. O líder do Partido Conservador, Nova Democracia, ganhou este domingo as eleições legislativas com maioria absoluta. Com promessas de crescimento económico e cortes nos impostos para os cidadãos e empresas, Mitsotakis, de 51 anos, convenceu os gregos a virarem à direita. Serei o primeiro-ministro de todos os gregos e pretendo trabalhar duro para convencer mesmo aqueles que não nos apoiaram esta noite. Somos poucos para sermos divididos e temos muito a fazer juntos. De acordo com os resultados oficiais provisórios, a Nova Democracia venceu estas eleições com 39,8% dos votos. O Siriza passa para a oposição com 31,6%. Em terceiro lugar ficou o Movimento da Mudança, seguido o Partido Comunista, da Solução Grega e do Mera 25, partido do ex-ministro grego das Finanças, Yanis Arufakis. Traduzido em mandatos, Nova Democracia consegue 158 assentos no Parlamento, o Siriza passa de 145 para 86, o Movimento da Mudança alcança 22, o Partido Comunista 15, a Solução Grega fica com 10 e o Mera 25 terá nove deputados no Parlamento Grego. Quase quatro anos depois, Alexis Tsipras deixa assim de liderar a Grécia. Na reação aos resultados eleitorais, o líder do governo de Sessante diz que deixa o poder de cabeça erguida e que os resultados desta noite nada têm de anormal. Numa democracia, a alternância de poder não é um paradoxo ou uma anomalia. Pelo contrário, é o que a democracia nos pode oferecer de melhor e eu pretendo respeitar a vontade do povo. Depois da derrota nas eleições europeias e agora nas legislativas, Tsipras não apresentou a demissão da liderança do Siriza. Pelo contrário, prometeu continuar a batalhar pelos valores de esquerda, agora enquanto líder da oposição. Pelo contrário, é o que a gente tem que ver com 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 a gente tem